que os polícias fizeram contra as crianças, se matasse 10 ou 5 crianças, como é que seria? Como é que seria essa situação? É lamentável, isso só acontece num país como Angola, senhor presidente da república. É só um país como Angola que as crianças saem à rua para manifestar, pedir ajuda a você, senhor presidente da república, que não está a ter tempo de interagir com o público, senhor presidente, o senhor presidente no mandato anterior disse que podia corrigir o que está mal, melhorar o que está bom, não sei se estou errada, me façam uma correção se te veram, disse que haveria de ver essa situação, não é? Mas não fez, obrigada meu amor, minha Gucinha, obrigada igualmente Gucinha, mas o senhor não fez, agora o senhor tem 5 anos de novo no mandato, eu ficaria muito feliz se o senhor presidente saía nos bairros, ia nas escolas públicas, nos hospitais públicos, fazer uma visita sem avisar o seu executivo, vai, João Lourenço, ninguém vai te matar, não vão te fazer mal, o povo só quer falar contigo, o povo só quer ter um aconchego com você, senhor presidente da república, para poder colocar algumas questões que o seu executivo, mentirosos, aqueles governantes que só sabem roubar, tem dedo grande, que andam até enganar, senhor presidente, que fazem te falar mal, fazem. Camarada presidente, eu haveria de sugerir algo ao senhor presidente da república, até porque você é charado meu filho, é meu bebê, então senhor presidente da república, eu aconselho ao senhor presidente da república a fazer o seguinte, abrir uma empresa de limpeza, uma estatal, temos muita gente desempregada, senhor presidente da república, há muita gente desempregada, muita gente em Angola desempregada, que tal, senhor presidente da república, se abrisses uma empresa de limpeza, uma empresa grande de limpeza, onde há setor, equipa que vai limpar as escolas públicas, tendo horário, não é? Onde há equipa que vai limpar os hospitais públicos, tendo horários, tendo turnos, não queremos, senhor presidente da república, Empresas privadas, porque essas empresas privadas só fazem chachotices, sabe por quê? Porque são empresas das amantes dos governadores, mentem lá suas equipas nos hospitais a fazer limpeza, como é amante do governador, então não vão fazer vistoria, não vai ter expensão, fazem uma merda, não limpam nada, só ficam a jiboiar nos trabalhos, Então nós queremos uma equipa estatal, onde o senhor presidente da república pode dar emprego a muitas mães desempregadas, a muitos jovens desempregados, tendo eles fazer um curso de limpeza, de putzão, putzão, de limpeza, senhor presidente da república, senhor presidente vê em outros países, o senhor presidente vê como é que está a situação a nível de higienização pública, nos outros países, senhor presidente, nós em Angola não temos nem sequer uma casa de banho pública, vem um turista no centro da cidade, está aflito para fazer xixi, tem que ir pagando um restaurante, uma bebida para poder ter acesso à casa de banho pública, senhor presidente, você viaja, nos outros países, o presidente se estiver aflito em fazer xixi, pipi, vai ter acesso a uma casa de banho em condições públicas, enquanto nas escolas públicas, os alunos, senhor presidente, estão a protestar, a falta de higienização escolar, as casas de banho ficam com fezes, xixi, o senhor presidente já viu o tão grave que isso pode causar as nossas crianças, os nossos futuros da manhã, entrarem numa casa de banho que está a cheirar xixi, tem fezes, porque não há higienização, senhor presidente, nós não queremos muito, nós não queremos guerra, não queremos problemas, eu não pertenço a nenhum partido, eu estou aqui pelo povo angolano, estou aqui pela sociedade angolana, estou aqui pela minha família, senhor presidente, essas crianças podem adquirir infecção, que é grave, senhor presidente, sabe que nós, o nosso país, ainda não tem condições a nível de saúde, a nível de saúde ainda é precária, está mal, senhor presidente, eu gostaria muito que o senhor presidente apertasse mais no setor da saúde e da educação, senhor presidente, aumentar o salário dos professores, senhor presidente, aumentar o salário dos médicos nacional, aumentar o salário dos enfermeiros nacional, aumentar o salário dos trabalhadores públicos, senhor presidente, é lamentável isso, são coisas que muita gente não fala, senhor presidente, não conseguem dar cara, eu não estou aqui para incentivar ódio, não estou aqui para incentivar confusão, não estou aqui para discutir, para ofender, não, hoje eu vim para falar contigo, senhor presidente da república, porque essa mensagem vai chegar até a ti, senhor presidente da república, como é que é capaz os alunos, com o apoio do professor, que sentiu na dor, como pai, a falta de higienização que tem nas escolas, a falta de assentos, os alunos estão a sentar nas latas de leite nido, senhor presidente, como é que eles vão assimilar um mais dois, como é que eles vão conseguir colocar na mente, os estudos, senhor presidente, como é que eles vão se focar, nas aulas, porque eles são o futuro da manhã, senhor presidente, se você quer uma angola melhor, quer um futuro melhor, dê a oportunidade ao povo angolano, a sociedade angolana não é animal, não são bichos de sete cabeças, o senhor presidente tem que aprender a interagir, o senhor presidente já tentou se deslocar, nas escolas, onde aconteceu essa situação, já tentou interagir com os alunos, não presidente, está a fugir por quem? Não foge, eles precisam falar contigo, porque você nesse momento é o pai em Angola, em vez de vocês começarem a dar palco, a pessoas desnecessárias, que viscavam na internet, fazem sexo para promover, a sexualidade infantil em online, senhor presidente devia pensar, nessa situação com carinho, abre uma empresa pública de limpeza, senhor presidente da república, a sociedade está a pedir emprego, temos muita gente desempregada, temos muitas famílias com fome, senhor presidente, tu sabes que nem toda família em Angola tem possibilidade de estudar, porque até nas escolas públicas, senhor presidente, não sei se chegou aos teus ouvidos, os alunos estavam a pagar 200 mil com asas, para ter acesso à vaga nas escolas públicas, 100 mil com asas, senhor presidente, eu tenho o nome de certas escolas, que fizeram isso, senhor presidente, tem algo para nos falar sobre essa situação? quer dizer, um aluno para estudar numa escola pública, para poder ter vaga, tem que pagar 150 mil com asas, senhor presidente, os diretoras e diretoras estão a pedir esses valores, como é que o presidente da república vai ter acesso a essa informação, se você não tem diálogo com o teu público? Você tem medo da população? Não tenha medo, senhor presidente, anda nos bairros, vai no Sambizanga, vai no Kicolo, vai nas periferias, vai no bairro dos filhos de Camponês, não só nas zonas sociais, nos condomínios, não, na cidade, vai nos municípios, esses são pessoas, não são animais, mesmo que eu tiver bandidos, estão a roubar por a falta de emprego, senhor presidente, já viu se o senhor presidente abrir uma empresa de limpeza? Não é? E dar emprego a 500 funcionários, estaria a minimizar a fome numa casa, estaria a minimizar o roubo, estaria a minimizar a criminalidade que tem em Angola, a criminalidade que tem em Angola, senhor presidente da república, por que estão a fazer isso com a sociedade angolana? O nosso país é um país rico em minerais, senhor presidente, foi encontrado há pouco tempo uma das maiores pedras, mais grandes a nível do mundo de diamantes, senhor presidente, se antes o presidente da república falavam com a família dos santos, é que roubavam os diamantes, a Isabela que ia vender os diamantes para meterem no bolso, agora eles já não estão em Angola, senhor presidente, esse é o momento do senhor presidente, dar chapada sem mão à sociedade angolana, neste momento, senhor presidente, que você teve acesso a mais cinco anos, eu te aconselharia, senhor presidente, a passar a usar mesmo a internet, como faz o Bolsonaro, o presidente do Brasil, entra nas lives, senhor presidente, para interagir com o teu povo, vai nos mercados, interagir com a sociedade angolana, vai interagir com os zungueiros, vai interagir com os sapateiros, senhor presidente, vai interagir com os cobradores, vai interagir com os taxistas, para saber como é que está a taxa, senhor presidente não faz isso, nós queremos um presidente presente, queremos um presidente que traz solução em Angola, que faça desenvolver Angola, estamos cansados de fome, senhor presidente da república, estamos cansados de maltrato, senhor presidente, então, grupo de crianças, senhor presidente da república, menores de idade, saem a astra pública, para manifestarem o seu descontentamento, a falta de assentos, nas salas de aula, condições, quadros, nas salas de aula, senhor presidente, o senhor presidente, já parou para pensar, quantas pessoas morrem nos hospitais públicos, por falta de medicamentos, materiais, condições, no bloco operatório, senhor presidente da república, há dias atrás morreu um jovem, que tinha um futuro pela frente, no CUNENE, num hospital público, foi operado, por falta de material, num hospital, o jovem morreu, jovem de 23, 24 anos, senhor presidente, deixou uma família triste, jovem que tinha sonho pela frente, tinha futuro pela frente, o jovem morreu, senhor presidente, tenha dor pelo teu povo, tenha empatia, não aceita informações, desses executivos, bandidos, gatunos, que só sabem pagar as pessoas, para calarem a boca na internet, usarem cantores, cantores, para fazerem pagamento, transferências bancárias, eu daqui a pouco vou falar, a sociedade tem que saber, quem é o cantor, que faz transferências bancárias, para fazer pessoas, calarem a boca na internet, e não falarem a verdade, e isso é muito triste, porque assim, se tu tens um público, você tem que sentir, a dor do teu público, tem que sentir, tem que sentir, a desgraça do teu público, tem que sentir, a fome do teu público, tem que sentir, tem que sentir, o choro do teu público, eu choro, com o meu público, porque eu sei, o que é isso, senhor presidente, eu sei, o que é passar fome, eu sei, o que é estar num hospital, não ter cama, para dormir, eu sei, senhor presidente, o que é, estar numa sala de aula, e não ter carteira, para sentar, eu sei, senhor presidente, o que é, estar numa sala, sem alunos, 70 alunos, senhor presidente, só para um professor, então, nós temos que sentir, a dor do público, temos que sentir, a dor do povo, nós não podemos chegar, só ter as redes sociais, falar, não, tem momentos, de ter dor, senhor presidente, tem famílias, que nesse momento, estão no hospital, não tem soro, nesse momento, tem mães, que são zungueira, outras mães, são viúva, outros filhos, são órfãos, de pai vivos, porque os pais, não sustentam os filhos, porque o nosso país, não tem uma lei severa, contra aqueles pais, que abandonam os filhos, porque é assim, tu podes não estar, com a tua parceira, mas você tem que ter, obrigação, de sustentar, os seus filhos, infelizmente, temos muitas mães, que criam seus filhos, sozinhos, temos mães, solteiras, filhos, órfãos, de pais vivo, senhor presidente, já parou, para pensar, nisso, famílias, que nesse momento, estão nos hospitais, estão a ser cobrados, materiais, soro, tem que comprar antibiótico, para ir no bloco operatório, tem que preparar, aquilo, aquilo, onde é que estamos, senhor presidente, da república, o hospital, é público, nós até podemos, pagar uma taxa, é normal, aqui paga-se, uma taxa, no hospital público, mas tem que haver, condições, senhor presidente, da república, não é o elemento, chegar no hospital público, para ter acesso, a uma análise, tem que pagar, 50 mil, tem que ser por canale, porque se não, não vai fazer análise, senhor presidente, da república, nós não queremos isso, senhor João Lourenço, eu estou a falar contigo, nós não queremos isso, nós queremos melhoria, senhor presidente, da república, ganhar as eleições, não é só mandar fazer camisas, chapéu, não é só pagar, pessoas para se calar, senhor presidente, eu sei que tu até podes não fazer isso, mas o teu executivo faz, senhor presidente, não é só prometer casas, não cumprir com a obrigação, não é só prometer melhoria, senhor presidente, e não cumprir, senhor presidente, da república, nós queremos preços acessivos, para a sociedade, senhor presidente, já parou para pensar, que o país está constituído, por camadas, baixa, camadas, altas, camadas, normal, como é que eu posso falar, por favor, me ajudem, vocês também têm que me ajudar, porque eu estou aqui por causa de vocês, então vocês têm que me ajudar a exprimir, que é para não falar, porque não sabe falar, errou, porque burra, assado, cozido, então, eu quero que vocês me ajudem, senhor presidente da república, já parou para pensar, que temos filhos, que são de camponeses, que não têm tios ministros, não têm tios deputados, não têm tios generais, não têm tios administradores, não têm tios comandantes, não têm tios, como é que eu posso dizer, secretários, são filhos de camponeses, são filhos de um pai e uma mãe, que trabalham na lavra, a alta, média e baixa, obrigada, temos famílias alta, média e baixa, senhor presidente da república, para essas famílias baixas e média, o senhor presidente da república, já parou para pensar, uma família baixa, que o pai é seguraça de uma padaria, ganha 25 mil com asa, a mãe é empregada da limpeza de uma casa, ganha 20 mil com asa, será que essa família vai ter 100 mil com asa, para pagar para o filho ter uma vaga na escola, senhor presidente da república, papai João Lourenço, te bochecha, te bochechinha, o que está se passar, te bochecha, há cinco anos atrás, nós confiamos em ti, demos votos a ti, te bochecha, você não pode deixar esse executivo, te meter veneno, te bochecha, te bochecha, você tem que sentir a dor do teu povo, porque esse povo, é que faz um governo, te bochecha, nós não queremos mais, Landa Cruz e dos deputados, dos ministros, ou o povo tem que começar a queimar, os Landa Cruz e dos deputados, dos ministros, nós queremos dinheiro, de bochecha, que vocês andam a pagar, para encomendar, Landa Cruz e para o executivo, é dinheiro de bochecha, que você tem que pagar, para mandar vir, sem contentores, de carteiras, não é muito, manda vir mil e contentores, de carteiras da China, senhor presidente, eu até tenho canais, onde vendem carteiras na China, eu posso dar, compra, carteiras, para as escolas, senhor presidente, é triste, o senhor presidente, já viu, o Tom Neto, assentar numa lata de leite nido, como é que te sentirias, na escola, numa sala de aula, com 100 alunos, como é que fica, sem ar condicionado, senhor presidente da república, já viu isso, eu tenho que falar para ti, senhor presidente, porque você é o pai, e o pai tem que ouvir os filhos, de bochecha, senhora ministra da saúde, nós não andamos a TV, a fazer trabalho de campo, senhora ministra, nós não queremos que você apareça, só para inaugurar hospitais, para fazer bonito de fato, a senhora ministra da saúde, não acha que está a engordar muito, porque só senta esnádica, no ministério, sai senhora ministra da saúde, e vai fazer trabalho de campo, vai fazer trabalho de campo, senhora ministra da saúde, é lamentável, senhor governador de Luanda, sai da carteira, do governo, vai fazer trabalho de campo, vai trabalhar, vai mostrar o teu rabo no público, nós não queremos governante, que só senta, no ministério, tem que trabalhar, tira o teu rabo aí do governo, vai mostrar trabalho de campo, tínhamos um governador bacongo, que fazia trabalho de campo, lhe mataram, Luter, por que vocês não gostam melhoria, por que gostam de ver a sociedade angolana sofrer, o povo angolano sofrer, como é que o índice de imigração não aumenta, e depois vem o ministro, dizer, que o povo angolano, não tem necessidade de migrar, porque estão bem, porque são preguiçosos, como são preguiçosos, se vocês não dão emprego à sociedade, como é que são preguiçosos, vocês já viram, quantos jovens são licenciados, que estão à procura de emprego, papai João Lourenço, e vocês estão a meter, os vossos sobrinhos, que nem sequer estudaram, nem sequer fizeram concurso público, porque são sobrinhos do governador, vão ter acesso ao encargo, como sempre, quer dizer, alunos saem para manifestar o descontentamento, a Astra Pública, por falta de assentos escolar, são parados a tiroteios, e uma indivídua, que manda dar tiros, a Astra Pública, senhor presidente da república, é liberta, em menos de 24 horas, porque vocês pagaram, para ela poder se calar, não falar, vocês acham que isso está certo, senhor presidente, acham que isso é bonito, João Lourenço, vocês querem construir, uma ngola, por cima, de lixo, senhor presidente, hoje, se calhar, eu tenho muitos erros, por causa da vossa governação, se calhar, eu só tenho erros, porque vocês são culpados, senhor presidente, coitado dos alunos, nem tem rabo, para aguentar a dor, daquela lata, de leite nido, onde eles sentam, como é que eles vão assimilar, como é que eles vão assimilar, como é que eles vão conseguir, colocar, A, B, C, D, na cabeça, se eles não têm assentos, sentam numa lata de leite nido, como, senhor presidente da república? Como? Isso é muito triste, porra, crianças, até crianças, será que aquelas crianças, iam dar golpe de estado, senhor presidente da república? Será que aquela criança, representa uma ameaça, para a sociedade amulana? As crianças, só saíram à rua, para reclamar, não tem carteira, assim, o presidente, o único músico, figura pública, que oferecia carteira aos alunos, é o Kelly Silva, coitado, não sei onde é que anda o Kelly Silva, mas isso, a sociedade amulana não reconhece, isso, isso é triste, as figuras públicas, deviam fazer também, como os outros, dos outros países, dar donativo, vocês podem também ajudar, o vosso governo, com a vossa iniciação, oferecer carteira, aos vossos, admiradores, dar exemplo, saírem, porque vocês têm invisibilidade, se um cantor, com um milhão de seguidores, fazer uma live, exprimir o descontentamento, dos alunos, que não têm carteira, para poder se sentar na escola, isso haveria de melhorar, senhor presidente, pensa comigo, abre, 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 uma empresa, de limpeza, recruta, temos muita gente, que querem trabalhar, os angolanos, não são preguiçosos, como vocês, vêm mentir, nas redes, os angolanos, gostam de trabalhar, o angolano, é um povo, que sacrifica-se, trabalha, as hungueiras, saem às quatro e meia, para ir buscar, o sustento dos seus filhos, esses fiscais gatunos, andam atrás das hungueiras, por que, papai João Lourenço, se não dá, arranja, mercado insuficiente, com estrutura, para nossas mamães, zungueiras, nós só queremos melhoria, elas estão, elas, estão na qualidade, de pagar, uma taxa, mensal, uma taxa semanal, arranja só um mercado, em condições, senhor João Lourenço, as nossas mamães, fazem dinheiro, vão pagar, se é 500, vão pagar, se é 200, por dia, vão pagar, isso é triste, então, senhor delegado, dos serviços, estrangeiros, não vale a pena, vir de fato, bochechas grandes, você devia ser demitido, ao trabalho, os angolanos, não tem necessidade, de migrar, como é que, não tem necessidade, de migrar, se um aluno, licenciado, está na Astra Pública, procura de emprego, como não tem necessidade, de migrar, enquanto, quando emigramos, aqui é trabalho, para todos os níveis, você pode até, não saber se inscrever, vai ter emprego, pode não saber ler, vai ter emprego, digno, e com salário, de um administrador, em Angola, vocês ficam, a colocar, vossos sobrinhos, na GT, temos muitos, licenciados, filhos de camponeses, coitados, que trabalharam, em contabilidade, informática, hoje, não trabalham, porque, porque não tem tio deputado, porque não tem tio ministro, porque não tem tio delegado, porque não é sobrinho, do ministro do interior, porque não é sobrinho, do ministro da justiça, não é sobrinho, do ministro das relações exterior, não é sobrinho, do ministro da ministra da saúde, porque não é sobrinho, do vice-presidente da república, não é sobrinho, do governador de Luanda, não há emprego, quando você é filho de camponês, te veja um tipo lixo, vão fazer concurso público, depois de uma semana, os vossos dossiês, dossiês documentos, vão estar deitados nos contetores de lixo, senhor João Lourenço, o senhor papai João Lourenço, sabe como é que é duro, para tratar documentos em Angola, entrar na administração, ir na saúde, tratar aquilo, aquilo, a pai, que o dinheiro, para o mês, para a alimentação, dá no filho, para tratar documentos, porque o filho disse, papá, ouvimos que aí tem uma vaga de trabalho, e vocês pegam documentos, deitam, no lixo, aquelas mamãs, que vendem para a cuca, até já sabem, onde é que elas podem apanhar, os vossos dossiês, os vossos documentos, porque os papéis, dos vossos documentos, é que elas usam, para vender para a cuca, é triste, é triste, camarada presidente, é lamentável, eu não vou me calar, eu vou continuar aqui, nas redes sociais, eu queria me calar, mas eu não vou me calar, eu não me compram, eu não sou assustada, com bens materiais, sou presidente da república, eu aprendi a crescer na fome, então eu não me calo, por dinheiro, como outras pessoas, que só pensaram, na barriga delas, na barriga deles, não pensaram no público, só que nós temos, uma sociedade vazia, a nossa sociedade, é mesmo vazia, o nosso povo, é doente, os angolanos, não prestam, são falso, hipócritas, não tem mente, precisam de ser estudado, precisam de entrar, num laboratório, é verdade, porque se vocês, tivessem mente, de verdade, haveriam de pensar, como vou abraçar, uma pessoa, que nem sequer, pensa na minha fome, mas vocês, não conseguem fazer isso, é triste, né, é triste, eu se falar, vão me condenar, porque, ah, cala a boca, burra, estás a falar, porque é só burra, não, estou a falar, porque eu tenho pena, da sociedade baixa, e da média, infelizmente, eu pertenço a essa sociedade, pertenço a essa população, baixa e média, porque eu não sou filha de ministro, meu pai não é presidente, infelizmente, eu sou mamãe trabalhadora, eu zunguei, zungava, eu zunguei em Angola, vendi no mercado do Kikolo, vendi na praça do Roque, com 17 anos, eu vendi no Roque Santero, já zunguei na rua, já fui humilhada, por que que eu não vou sentir empatia, dor pelo povo, tenho que sentir pelo meu povo, me veem umas lágrimas, senhor presidente, quando eu vi aquelas crianças presas, aquele professor preso, as crianças, a serem intimidadas com tiroteios, tipo são batuqueiros, tipo são gatunos, tipo são meliantes, mas são apenas umas crianças, que nem sequer sabem manejar, uma arma, mas a sociedade não sabe ver isso, quer dizer, se aparecer um cantor, um famoso, a fazer uma live, a falar lixo, vai encher a live, até vão pedir para participar, mas eu que estou a falar de coisas construtivas, olha, só tem 37 pessoas, já viram como é que vocês são anormais, não vou generalizar, mas a maioria, a parte são mesmo anormais, é triste, como é que vocês querem que Angola melhore, se vocês não fazem nada para Angola melhorar, vocês dão palco a pessoas, que só pensam na barriga deles, não pensam em vocês, acho que vocês exaltam, é triste isso, a Namíbia é um país mais pobre que Angola, mas vai ver a organização que eu tenho na escola pública, senhor presidente da república, não vai, é triste, é lamentável isso, senhor presidente, possa, amanhã está em Angola, o bebê dá uma febre, não consigo ir num hospital público, porque não temos para esta mão, não tem gulhas, eu quando te ver em Angola, meu filho te ver um pouco incomodado, eu vou lhe levar no hospital público, vou fazer live, vou fazer live, e eu quero ver quem vai me parar, porque vocês não vão conseguir me parar, não, não vão conseguir me parar, não vão conseguir me parar, não vão conseguir me parar, porque se tentarem o meu advogado vai agir, e o meu advogado é flamar, se tentarem o meu advogado vai agir, poxa, sinceramente é triste isso, é lamentável, isso é muito lamentável, presidente, nós queremos melhoria na educação, queremos melhoria na saúde, que queremos melhoria a empregos, e outra, senhor presidente da república, nós queremos empresa de limpeza pública, não queremos empresas de limpeza privada, das amantes dos governantes, porque essas amantes andam com o nariz empenado, porque o marido é governador, é ministro, ela pode fazer trabalho mal, eu vi nos hospitais públicos, muitas empresas de limpeza, não limpam bem os hospitais públicos, as funcionárias roubam os materiais de limpeza, porque não há vistoria, porque não há expensão, é lamentável, senhor presidente da república, é triste, já viste nos hospitais públicos, não tem lençóis, você vai no Américo, boa vida, não tem lençóis nas camas, as mães que tem que trazer pano para estender, você vai no hospital pediátrico de Angola, não tem lençóis na cama escrito, só quando o presidente vem visitar, e que tiram para meter, isso não é triste, que tipo de espírito é esse? No hospital de prenda, senhor presidente, por isso é que temos muitos amputados, senhor presidente da república, faz ainda uma visita no hospital do prenda, eu em breve vou publicar imagens do hospital do prenda, fazem uma visita, bloco operatório sem materiais, estão a trabalhar com alicates, com martelo, estão a trabalhar com o brobequi de furar a parede, senhor presidente da república, temos muitos amputados em Angola, por quê? Por falta de material, por falta de amor dos médicos, os médicos ganham mal, vocês estão a dar mais valor nos cubanos, cortar perna das pessoas, cortam os braços, nós queremos médicos nacionais, que estudaram de verdade, e esses médicos, para fazerem bom trabalho, tem que ser bem pago, senhor presidente da república, em vez de vocês estarem a pagar bem, os estrangeiros, aprendem a valorizar os nacionais, onde é que está a chupé? Valorizam os nacionais, é isso que nós queremos? É isso que nós queremos? Eu, quando vim em Angola, eu vou andar, vou nos hospitais, ninguém vai me parar, sabe por quê, senhor presidente da república? Porque eu agora pertenço a uma família belga, vocês não vão me parar como cagaram a boca de certas pessoas que só pensam na barriga deles, eu vou mostrar um bocadinho a realidade do meu país, vou mostrar um pouco a realidade do meu país, por isso é que temos muitas pessoas com infecção no centro da cidade, por quê? Porque os hospitais é uma merda, porque o hospital é uma merda, isso é triste, é lamentável, se nós queremos uma Angola melhor, temos que ter empatia pelos outros, um cidadão angolano para tratar documento em Angola faz isso, mas os congoleses estão a adquirir nacionalidades angolanas, senhor presidente da república, o senhor presidente pode me explicar o que significa isso? Há muitos congoleses a imigrarem aqui, a virem pi, um angolano para tratar documento, vocês fazem um angolano dançar para ter acesso ao bilhete da entidade angolano de verdade, senhor presidente da república, vocês fazem eles dançarem, mas os congoleses estão a ter documento em Angola, como é que é possível? Ô senhor presidente da república, vocês têm que ter, vocês têm que ter expensão no vossos trabalhos? Há? Se o ministro da justiça tem que haver expensão, como é que congoleses que estão a chegar em Angola, estão a adquirir documento, vêm bater asilo, mal sabem falar português em condições, têm a documentação angolana e o filho angolano não consegue tratar documento, senhor presidente? Senhor ministro da justiça, os estrangeiros em Angola estão a conseguir tratar documento angolano e o cidadão angolano não consegue tratar o bilhete, porque é muita volta, não consegue ter uma certidão, porque tem que desenterrar o bisavó, tem que desenterrar o pai, ó senhor presidente, e aqueles filhos que são órfãos de pai perderam o pai com o setano, não têm acesso a nenhuma documentação, o que é que tem que fazer? Tem que desenterrar o pai no caixão, para poder vir e fazer como testemunha, como angolano, enquanto os congoleses estão a adquirir nacionalidade, você de onde? Se eu sou angolana mesmo, eu não estou a falar dos congoleses que já estão em Angola há anos, que podem adquirir a nacionalidade, porque já estão há mais de 10 anos, outros cresceram em Angola, esses sim, estou a falar dos congoleses que estão a acabar de imigrar em Angola, estão a conseguir documento para imigrar aqui fora e vêm pedir asílio, o senhor não viu no Brasil, porque sou eu mesmo da Angola, o senhor não viu o senhor não viu em Angola ? Então, o senhor não viu o senhor não viu